E a estudante de medicina que atropelou o Gari na semana passada, prestou depoimento hoje à polícia. Ela vai ser autuada pelo crime de lesão corporal grave e vai responder o processo em liberdade. O coletor de lixo, que teve uma perna amputada, recebeu alta e conversou com nossa equipe de reportagem. Em casa, ao lado de familiares, Raimundo ainda se recupera do acidente que sofreu enquanto trabalhava. Os detalhes de como tudo aconteceu ainda estão na memória. Era quase o final da minha coletagem. Quando veio um carro desgovernado, me pegou por trás e me impressou entre o carro que eu trabalhava e o carro que estava sendo conduzido pela menina que me atropelou. E daí ela tentou tirar esse carro e ela se descontrolou e tornou me atropelar novamente. Foi quando o meu companheiro chegou e me puxou, que ela tentou puxar novamente esse carro, porém ela se tornou a descontrolar e tornou a bater, sendo que eu já não me encontrava mais no local. Por conta da gravidade do acidente, a perna de Raimundo teve de ser amputada. Agora ele encontra forças para tentar superar a tragédia. Eu não vou me deixar me bater por isso, eu vou tentar dando continuidade à minha vida, da melhor forma possível, porque você perder um membro do seu corpo não quer dizer que você perdeu a sua vida, a vida ela continua. Eu vou dar continuidade à minha vida como se eu não tivesse perdido nada em minha vida. O gari de 37 anos foi atingido pelo carro, dirigido pela estudante de medicina Sâmia Cordeiro, enquanto recolhia lixo no bairro da Pituba. O acidente foi na última quinta-feira. Nesta segunda, Sâmia prestou depoimento. Segundo o delegado responsável pelas investigações, ela garantiu ter prestado socorro à vítima. Ela noticia que confortou Raimundo, tentou acalmá-lo, verificou seus sinais vitais, buscando saber se ele estava à luz, se ele estava de fato respirando. A todo instante disse que daria todo o suporte necessário a ele, aguardou a chegada do SAMU. Ainda de acordo com o delegado, cinco pessoas já foram ouvidas, mas a polícia ainda busca provas testemunhais para descobrir se Sâmia estava alcoolizada, já que ela não foi submetida ao teste do bafômetro. Vamos proceder à eleitiva de outras pessoas e vamos buscar todos os recursos técnicos viáveis para a produção desta prova. A polícia aguarda agora a perícia feita nos veículos envolvidos no acidente e no local onde tudo aconteceu. As investigações devem ser concluídas em 30 dias. Para o advogado da universitária, que também é irmão da estudante, tudo não passou de uma fatalidade. Infelizmente, aconteceu, o carro de lixo avançou, avançou, freou achando que tinha ficado algum lixo e aí como estava no final, era o último prédio a ser recolhido pelo lixo. Infelizmente, aconteceu o abarramento junto com o carro de lixo. A defesa ainda lamentou o ocorrido e diz que tem prestado assistência à vítima. Eu liguei pessoalmente para, salvo engano, a tia dele, a tia da entrevista, eu falei com ela, me predispus a ajudar no que for necessário.